Bom, super boa tarde para todos vocês. Meu nome é Lílian Tarran. Eu dirijo desde setembro de 2015 o Portal Metrópolis, que é um portal de notícias. E hoje a gente vai falar um pouquinho como é que é a nossa rotina de produzir informação na era digital. Eu experimentei todos os processos. Mas antes de trabalhar com o digital, eu trabalhei muitos anos no Correio Brasiliense, trabalhei na Veja. Então eu sei como é que é a rotina de se produzir um conteúdo diário para ser impresso no jornal. Como é a rotina de se produzir um conteúdo semanário para ser impresso numa revista. E depois a loucura que é produzir um conteúdo que não tem fim. Que a grande verdade é que a gente passa 24 horas operando ali e não tem hora para fechar. Essa, na verdade, foi a minha grande dificuldade. Deus, que horas que a gente fecha? A gente não fecha. Então a gente começa a produzir o conteúdo às 5 da manhã e para às 3 da manhã. Então, assim, são duas horas apenas ali que a gente não atualiza o conteúdo. Daí eu vou tentar passar para vocês, junto com os meus colegas, aqui, Olívia Meireles, o Gui Prímula. Eles são dois editores, pessoas que me ajudam muito no projeto desde o início. Então é isso. Notícia nos tempos do digital. Muito além das palavras. Como a produção de conteúdo mudou pautada pelas redes sociais. Sim, a gente teve uma mudança brusca de comportamento. Agora, a gente divide a nossa atenção. A grande verdade é que a gente não tem mais o poderio da informação. Todos nós, todos vocês aqui, são potenciais produtores de conteúdo. Foi-se o tempo em que a gente, jornalista, era quem produzia conteúdo com exclusividade. Em geral, a gente está correndo atrás do conteúdo que vocês produzem a partir de qualquer celular que seja um smartphone. Então, todos os canais são de comunicação. Comunicadores abastecem os veículos tradicionais. É isso que eu estou dizendo. A gente, primeiro, em geral, a gente é impactado com uma notícia que vem a partir de qualquer cidadão que se tornou um produtor de conteúdo. E a gente vai, então, trabalhar essa informação da maneira profissional. Isso é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos. Vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Qualquer um é um publisher, em potencial, para quem não sabe, o publisher é o dono de um veículo de comunicação. É ele quem está no topo da estrutura de um veículo de comunicação. Vocês devem ter sido impactados com esse vídeo aí nos últimos dias. Eu preciso contar para vocês o que aconteceu comigo de ontem para hoje. Eu estou meio bobo até agora, não estou conseguindo acreditar. Não tenho nem palavras para expressar o que eu estou sentindo. Sei lá, muito louco. Então, acompanhem os próximos stories que eu vou contar desde o começo da história e o que está acontecendo. Vocês que me seguem devem ter visto que eu postei que ia tocar na Fartal, que é a festa aqui de Foz do Iguaçu, do aniversário da cidade. E me avisaram muito em cima da hora. Me avisaram à tarde e o show já era à noite. Enfim, quem era Gabriel Ismanioto antes desse vídeo? Era um cantor ali que já cantava, se eu não estou enganada, entre 7 e 9 anos já que ele fazia. Ele é um estudante e tudo, tem uma vida paralela, mas também se apresenta aí aos fins de semana e tal. Não tinha público. Bom, ele gravou stories a partir do Instagram dele. E de repente, dias depois, todos os meios de comunicação estavam pagando pau para o cara. Assim, ele pautou, a partir de uma rede social, toda a imprensa dita tradicional. O cara levou cinco minutos de fantástico. Ele conseguiu reunir o público dele, sendo absolutamente uma pessoa, não é pejorativo, ordinária, da forma como a palavra significa mesmo. Ele é uma pessoa como nós, como qualquer um de nós. Mas ele tinha uma boa história para poder contar. E ele contou essa boa história no Instagram dele. Ou seja, o veículo de comunicação dele foi o Instagram. Ele não precisou de um publisher. Ele foi o publisher. E ele impactou milhares de pessoas, porque logo em seguida, aquilo, a mensagem que ele tinha de passar foi amplificada por todos os meios de comunicação tradicionais. Então, vejam, eu estou citando, eu citei primeiro o Instagram. O Instagram dele, a conta pessoal dele, foi o que impulsionou essa história para que o Brasil todo conhecesse. Agora eu vou passar as primeiras palavras sobre o maior furo do ano, talvez. A gente está ainda na metade, pode ser que apareça aí alguma coisa mais bombástica até o fim do ano. Foram publicadas primeiramente no Twitter. Vocês também, obviamente, foram impactados com essa notícia do Intercept, claro. No meio político não se fala em outra coisa. Ela foi publicada primeiro no Instagram, um teaser no Instagram, dizendo que haveria aí uma série de publicações bombásticas sobre a Lava Jato, sobre o Moro, sobre o procurador Delanyol. E aí, logo em seguida, eles começaram a fazer as postagens na plataforma digital deles. Mas vejam, o primeiro teaser sobre essa que foi a notícia aí, de 2019 até agora, foi publicada no Instagram. Primeiro no Instagram. Ou seja, a rede social, mais uma vez, uma rede social, ela se presta a fazer o papel de um veículo de comunicação. Desde que bem usado, um veículo de comunicação. A voz de um veículo digital foi amplificada pela força do Twitter. E aí, é uma delícia. Todas as revistas semanais, mais uma vez, o que acontece? Repercutindo aquilo que primeiro foi dito numa rede social. Então, assim, é inegável, inegável que a gente se rendeu. Os veículos tradicionais, eles tiveram de se render à força da comunicação via redes sociais. E a gente está tendo que lidar com isso. A força inegável das redes sociais, uma ágora dos nossos tempos, a ágora nos tempos passados, eram os espaços onde as pessoas se reuniam para debater, para discutir, para passar mensagens importantes. Então, era um grande conjunto de pessoas. Hoje a gente tem um grande conjunto de pessoas nas redes sociais. Eu não sei se vocês foram impactados com essa notícia. Essa notícia foi produzida, é um furo, foi revelada pelo Metrópolis. Um senador chamado Marcos Duval contratou a namorada dele para poder, como assessora, primeiro no gabinete dele e depois numa direção do Senado. Ele é senador pelo Espírito Santo, Partido de Cidadania. E, obviamente, ninguém sabia disso. Estava superencapsulado. A gente descobriu a história, a gente fez a matéria. E aí, eu digo para vocês, aí eu vou passar aqui para vocês entenderem. O poder do veículo... Ave Maria, eu vou gritar aqui. O poder do veículo, se vocês observarem o engajamento, quando publicado pela plataforma, embora o Metrópolis tenha um número considerável de seguidores nas redes sociais, o poder do veículo, às vezes, ele fica limitado, porque é o veículo falando. Quando ele passa para a pessoa, essa é a minha conta no Twitter, eu dirijo o Metrópolis, então eu tenho uma ligação muito forte com o veículo, mas, olha a diferença, foram mais de 11 mil curtidas, 4 mil compartilhamentos, num dos posts apenas. E ali tem outros, obviamente, o senador reagiu. Então, isso mostra também a forma dinâmica como a informação nas redes sociais, ela circula, porque eu publiquei a informação, eu dei notícia, e vocês notem, essa matéria deve ter uns 20 parágrafos, ela é super detalhada, ela, obviamente, precisa de provar aquilo que a gente está falando, porque, afinal de contas, é o uso do dinheiro público para beneficiar o cara, a família dele. Então, a gente precisava de provar o que a gente estava falando e tudo isso está na matéria. Mas, eu precisei, claro, que fazer um resumo, porque eu estava no Twitter. Então, tudo o que as pessoas estavam comentando, em geral, estava relacionado a esse resumo da ópera que eu fiz aqui, nessas poucas palavras. O dinamismo do que circula nas redes sociais enquanto informação é muito interessante, porque, tão logo eu publiquei, ele reagiu dizendo que me processaria pela postagem irresponsável. E aí, em seguida, eu rapidamente também respondo a ele, dizendo, Larga de ser sem vergonha, senador. Vivemos num país de 14 milhões de desempregados. O critério, minha namorada, deveria ser motivo de impedimento para a contratação. Não se esquive. O senhor foi eleito sob o manto da nova política, mas pratica o velho e bom nepotismo. E é lógico que pegou fogo. Então, uma série de artistas, uma série de jornalistas importantes, uma série de pessoas que têm contas verificadas e bombadas, começou a repercutir o assunto. E é isso. O jornalismo praticado com o amparo das redes sociais, ele é um jornalismo ao vivasso. A gente tem que ficar ali, o dinamismo da informação, a gente vai construindo a narrativa à medida que a repercussão vai acontecendo em tempo real. O comportamento de consumo nas redes sociais é isso. Ele é diminuto, como vocês viram, eu tive que reduzir a 280 caracteres. Ele é nervoso, a gente rola umas tretas. Eu não escreveria jamais na plataforma, num artigo formal, eu não escreveria, Larga de ser sem vergonha, senador. Nas redes sociais, eu opino com força, sim, porque é um espaço que permite a gente fazer esse tipo de intervenção. Ele é raso, claro que ele é raso, porque, afinal de contas... Porque, afinal de contas... Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente precisa ser muito rápido no que a gente está escrevendo, a gente precisa ser conciso, intenso, polêmico. A gente vai negar ou vai fazer parte disso? Não tem como negar, a gente precisa de fazer parte disso. Aí, todos os dias, um furo do WhatsApp. Essa é a grande verdade. Todos os dias, uma redação tradicional, ela é pautada pelo WhatsApp. Eu vou pedir licença para vocês, para mostrar um trecho de um crime muito rumoroso, muito triste, que aconteceu nos últimos dias, mas que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu já dei um exemplo de Instagram. A gente foi para o Twitter e agora eu vou mostrar algo que nos chegou via WhatsApp. O que significa? Significa que já estava circulando pela cidade toda. E como o WhatsApp e todas essas redes não têm fronteiras físicas, isso podia estar circulando pelo Brasil todo. Certamente vocês foram impactados com isso. Não tem algum outro sistema que tem aí. Então, eu só estou te dizendo. Você tinha que ser um, pelo menos, para assumir. Eu não vou assumir uma coisa. O que vocês têm, só estou te falando isso. Eu não vou assumir uma coisa. Sai daqui, me levou para a polícia, para a delegacia. Eu não vou assumir uma coisa que eu nunca fiz. Está aqui, espera aí. Você está gravando? Você está gravando? Estou. Porque eu preciso disso aí. Você precisa? Preciso. Então, está aqui. O que vem a seguir, muitas de vocês certamente souberam, ele friamente, ele municia ali a arma dele e mata a sangue frio a mulher e uma outra pessoa que estava ali, que estava na discussão. Isso foi filmado, foi gravado pela testemunha que estava tentando mediar ali um acordo, tentando dizer, pedindo a ele que se acalmasse. E, de repente, a gente é impactado com esse vídeo circulando no WhatsApp e muita gente, a partir dos nossos canais de comunicação, perguntando, o que aconteceu? O que é isso? Esse vídeo é verdadeiro? Isso é falso? Isso é fake news? Como a gente lida com uma situação como essa? Porque, antigamente, vocês, o público, nós só saberíamos de uma informação como essa se um jornal, um veículo de comunicação, pautasse. Se ele fosse atrás da notícia e publicasse a informação. O que dependia também da ação da polícia, por exemplo, em divulgar, em vazar uma informação como essa. Hoje não é mais assim. Hoje, quem estava na cena do crime e quase foi vítima do crime, lógico, foi vítima também, não morreu, mas filmou, jogou esse material nas redes sociais. E o nosso papel é um papel importantíssimo. É um papel de fazer a mediação, é um papel de fazer a apuração, é um papel de propor o debate, é um papel de ouvir o contraditório, porque é muito importante, e é um papel de levar essa informação, devolver essa informação para vocês, de maneira que vocês entendam o começo, o meio, o fim não tem ainda, porque isso depende de um processo longo de apuração da polícia, depende da justiça também. Então, o nosso papel, ele mudou completamente. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Os veículos de comunicação assumiram, inclusive os digitais, assumiram um papel diferente. Agora, não menos importante, porque ninguém saberia o contexto de toda essa dinâmica de crime se não tivesse profissionais ali para poder ir atrás da polícia, para poder ir atrás do hospital, para conversar com as testemunhas, para conversar, inclusive, com o assassino. Então, esse é o papel que nos cabe nessa nova forma de produzir conteúdo dentro do digital. Espera aí, eu vou só explicar. Esse vídeo a gente passou aqui na Campus há dois anos. Então, os fatos, às vezes, são um pouco desatualizados, mas a mensagem é a mesma. No final, eu explico. Democracia, vem acontecer, seu fronço, filho da puta! Ei, soldado, você está do lado errado! E essa aí, mamãe! Está cheia de azul, meu Deus! Espera! Que nós conseguimos vencer! Eu… Eu…. Eu… 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 A CIDADE NO BRASIL E todas essas cenas, todas elas foram filmadas por cidadãos. E todas elas foram parar em meios de comunicação tradicionais. Então, eu termino a minha parte aqui, os meus colegas vão continuar. E eu deixo essa mensagem. Todos nós somos produtores de conteúdo em potencial. Nós, os jornalistas profissionais, temos a obrigação de devolver esse conteúdo que nos chega, produzido pela comunidade em forma de apuração, em forma de debate, em forma de reflexão. Vou passar aqui agora para a Olívia. Oi, prazer. Meu nome é Olívia Meireles. Eu sou editora de projetos especiais no Metrópolis. Então, pelas minhas mãos, passam as matérias que a gente investe tempo, dinheiro, apuração, equipe. E a gente acaba que a gente recebe informações de diversas formas possíveis. A gente, às vezes, uma matéria especial chega para a gente por meio de uma fonte exclusiva. Às vezes chega e a gente vai aprofundar esse assunto. Às vezes ele chega por uma sacada do repórter. Ou, às vezes, chega por um documento exclusivo. Mas a gente também se aprofunda a partir de histórias que estão circulando nas redes sociais. E a gente mostra que o meio digital é democrático. Ele aceita o raso e o profundo. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de histórias que a gente poderia ter conseguido a audiência e a leitura ali, simplesmente por publicar um vídeo. ou contar a história ali nas matérias dos dias-dia. Mas a gente começou a usar essas ideias e esses vídeos em diferentes narrativas. Então, um dos casos que a gente fez foi uma chacina que aconteceu em Campinas, no ano novo. Se eu não me engano, acho que foi 2017, que um homem invadiu uma festa de Réveillon, matou as mulheres, o filho e familiares. A gente foi impactado com essa notícia. E a gente resolveu que a gente poderia ter contado só nessa matéria e ter feito ali mais algumas notícias. Mas a gente resolveu fazer um especial. A gente mandou a melhor equipe que a gente tinha para Campinas. E lá a gente descobriu que não era uma história simples, não era uma chacina qualquer. Era o maior feminicídio da história do Brasil. Nunca tantas mulheres tinham sido assassinadas juntas e por a condição de serem mulheres. Então, ele chegou lá, esse homem chegou lá, não para matar só ex-mulher, mas para dizimar a família dela, todas as mulheres da família dela. Ele também matou o filho dele e, por acaso, ele matou um dos tios da mulher, porque ele foi defender as parentes. Isso mostra que a gente pode ir além no jornalismo. A gente pode ir além quando a gente recebe uma informação no WhatsApp. Se a gente não tivesse ido lá, se a gente não tivesse ido a Campinas, a gente nunca conseguiria contar essa história. Eu posso só fazer um adendo aí ainda? Assim, ainda tem uma... Parece um detalhe, parece um detalhe, mas não é. A gente descobre nessa apuração sistemática de dez dias, a gente passou muitos dias para poder produzir esse material, fazer toda a árvore genealógica, e a gente chega a uma coisa que parece sutil, mas a Maria da Penha era matriarca, ela foi morta. Maria da Penha. Olha o simbolismo dessa informação. Nenhum veículo que tinha feito a cobertura ali, a cobertura hard news, chegou a essa informação. Então, a gente teve de estar lá, conversar com toda a família para poder chegar a uma coisa que é básica, é o nome da pessoa. Mas que foi o que simbolizou esse especial, que para a gente foi, meu Deus, que absurdo. Além da carnificina toda, mataram o simbolismo também do combate e da proteção aos direitos da mulher. E a gente usou diferentes narrativas para contar essa história. Além do texto, a gente fez artes contando essa árvore genealógica e mostrando esse detalhe de que Maria da Penha era a matriarca da família. E a gente também conseguiu fazer vídeos e conversar com a família. Enfim. A outra história que a gente recebeu por WhatsApp, que a gente... Opa. Foi esse vídeo. Tem que voltar. Volta uma. Volta uma e vê se passa de... Foi esse vídeo. É minha esposa. Eu estou com vergonha, o cara está batendo. Por que você está me tratando assim? Eu quero levar ela embora. Eu estou com vergonha. Você está me tratando assim? Então, vai chamar você. Vai chamar você. Felipe! O que é isso, Felipe? Vamos, mãe. Vamos viajar, vamos viajar. Vamos viajar, então. Nossa! Não, peraí, moço. Peraí, moço. Peraí, peraí. Peraí, moço. Peraí. Peraí, moço. Peraí, moço. Peraí, moço. Peraí, moço. Que que é isso? Pode prender ele. Esse vídeo aconteceu em Três Corações, em Minas Gerais. Eu não sei se vocês se lembram desse vídeo, ele circulou muito nas redes sociais. E a gente deu uma matéria no dia contando que esse cara estava batendo na mulher. E ele acabou batendo na policial que foi defender a mulher. E a gente também resolveu, a gente é uma redação chefiada pela Lilian, que é uma mulher. A nossa editora executiva é uma mulher, a nossa editora-chefe é uma mulher. E esses assuntos acabam sensibilizando muito a gente. Então a gente resolveu mandar outra equipe para lá para contar essa história direito. E quando a gente chegou lá, se a gente não tivesse feito esse investimento de ir além do vídeo do WhatsApp, além do que já estava circulando nas redes e além do que os outros jornais já estavam contando, a gente não teria descoberto que a mulher que estava apanhando era da delegacia da mulher. Ela era a delegada-chefe da delegacia. E ela acabou sendo também atacada pelo machismo. É uma pessoa que ali está para proteger as mulheres. Ela também acabou sendo vítima da cultura machista. E a gente só descobriu isso também porque a gente teve o tempo e o investimento para ir lá. E também, eu sempre falo isso, a sensibilidade desse tipo de história, tocar a gente além do comum. Além de aceitar que eram simplesmente duas mulheres apanhando ali no vídeo do WhatsApp. Só fazendo também uma observação, em geral o digital é muito associado com isso. Quantos cliques a gente vai ter em uma matéria, se ela vai bombar, se ela não vai bombar. Não tinha como essa história bombar além da exibição do vídeo. O vídeo é a parte mais dramática dessa história. Ou seja, esse vídeo já estava circulando. A gente teve uma audiência enorme quando a gente publicou. Mas a decisão era, vem cá, a gente vai se aproveitar desse vídeo e vai publicar esse vídeo. E não vai aprofundar essa história. A gente vai se valer do sensacionalismo dessa situação. E não vai entender, não vai se aprofundar, não vai entender o que está por trás desse absurdo. Não, a gente vai sim. Então a gente pegou o nosso borderou e olha, esse mês a gente vai investir e entender o que leva um cara a atacar tão violentamente. Primeiro a policial que foi, a policial estava defendendo a moça do próprio marido. Depois a gente descobre que a moça era delegada, era delegada, chefe da delegacia de proteção às mulheres. E ela também é vítima de um machismo dessa forma. E essas histórias levaram a gente a questionar sobre a violência contra a mulher. E a gente gastar nosso tempo e nossa energia nesse tipo de história. E a gente criou o projeto Elas por Elas, que é o nosso grande projeto de 2019. Em que a gente se propôs a colocar, contar a história de todas as vítimas de feminicídio no Distrito Federal. Então a gente não se priva de contar a história no dia que elas morrem. A gente vai e conversa com a família. A gente faz as matérias do dia a dia. Mas depois a gente manda uma repórter mulher, com uma fotógrafa mulher. E para elas irem lá, contarem essa história do início ao fim. Para que a gente consiga transformar esses números de morte em empatia. Em que as mulheres consigam se enxergar nessas histórias. Então hoje já são 15 mortas, 15 vítimas de feminicídio no Distrito Federal. A gente já contou a história de sete delas. E a gente começa a ver que cada uma tem sua individualidade. Mas no fundo todas as histórias são iguais. Todas essas mulheres são vítimas da cultura do machismo. Todas elas sofrem abusos. Algumas há um ano. Outras há 50 anos são torturadas dentro de casa. Mas a gente também resolveu ir além. Então a gente usa os vídeos de WhatsApp que a gente recebe. A gente usa as informações. Algumas histórias a gente tem elas inteirinhas. São contadas por WhatsApp. Então a gente consegue reproduzir as conversas da família descobrindo que a pessoa morreu. A gente consegue... Por exemplo, no caso da Isabela Borges. Mas dias antes de matar, ele atacou ela e filmou ela com o atual namorado dela. Então a gente consegue usar esse vídeo dentro de uma matéria muito mais aprofundada. E isso tudo gera empatia. Mas isso também faz a gente refletir. E um dos nossos desejos do Elas por Elas não é só fazer uma mudança social em que as pessoas consigam ter empatia pelos números, consigam se ver nessas histórias e consigam quebrar esse ciclo da violência. Mas é também mudar o jeito como a gente se comunica dentro da redação também. Então a gente funciona como um ombudsman de como a gente trata as histórias de feminicídio dentro da redação. Então todo mundo que está envolvido no projeto lê as matérias. Acaba, por exemplo, a gente acaba questionando os repórteres que fazem, que eles sempre tentam descobrir um motivo pelo qual a mulher foi assassinada. Ela estava traindo, ela não estava. Isso, por exemplo, é um vício que a gente está tentando acabar ali na redação, porque não existe um motivo pelo qual aquela mulher foi assassinada. O único motivo é a cultura do machismo, é o sentido de poder que o homem tem sobre a mulher. E a gente acabou fazendo essa reflexão na história da Sevilha. A Sevilha, eu também não sei se vocês se lembram, mas ela também foi toda documentada por WhatsApp, essa história. Ela sequestrou uma criança em 2017 no Conique. Ela foi ajudar uma mulher que tinha acabado de ter neném. E ela se ofereceu para ajudar ela e acabou levando o filho dela embora. E passou correndo pelas estradas do Distrito Federal até Planaltina de Goiás com um bebê. E essa mulher acabou sendo assassinada há dois anos. Ela foi julgada, condenada, ela cumpriu a pena dela. E aí, depois que ela já estava em casa, depois de cumprir a pena dela, ela foi assassinada pelo companheiro dela. E a gente contou a história dela. E quando a gente publicou, a gente contou a história da sequestradora do Conique que foi assassinada pelo companheiro. E quando a gente foi fazer a matéria do Elas por Elas, a gente foi entrar em contato com o filho e o filho fez uma crítica que doeu nossos corações. Porque a gente já estava envolvida com a questão do Elas por Elas e do feminicídio de fazer essa revisão de como a gente trata os casos de violência contra a mulher dentro da comunicação. E ele falou para a gente, vocês não trataram a minha mãe com uma vítima de feminicídio. Vocês trataram ela, tiraram a identidade dela. Vocês colocaram ela, em vez de chamá-la de Sevilha, vocês chamaram ela de a sequestradora do Conique. Então, a gente aceitou a crítica, a gente concordou com a crítica. Então, a gente resolveu contar a história da Sevilha a partir da crítica que o filho dela fez na nossa cobertura. Então, a gente resolveu tratá-la. A gente fez uma meia-culpa e tratamos ela como uma vítima de feminicídio. Como ela é mesmo, ela cometeu um crime, ela cumpriu. A gente não deixou de contar essa parte da história dela. Mas a gente também fez uma meia-culpa de que a gente sempre tem que calibrar o nosso olhar em relação a essas histórias. E que mesmo a gente que se propõe a isso, a gente ainda comete erros e deslizes. E esse tipo de reflexão, ele só vem a partir do jornalismo aprofundado. Que ele é o antagonismo daquilo que a gente pratica diariamente. O site é nervoso. As pessoas querem saber agora. Elas precisam de ter a informação agora, nesse minuto. A gente publica uma série de 200 matérias por dia. Então, é claro, lógico, que metade da nossa energia está voltada para o hard news, para aquilo que a gente precisa dar conta agora. E uma grande parte da nossa energia também voltada para esse tipo de conteúdo, que a gente precisa se aprofundar. Que ele está além das redes sociais. E, por último, é uma das nossas matérias que a gente foi vir na lista do prêmio Gabriel Garcia Marques. Que também a gente poderia ter morrido ali com os vídeos e com as notícias do dia a dia. Que foram a história dos 123 mortos, dos presos mortos em Roraima, Manaus e Rio Grande do Norte. A partir de uma chacina cometida de brigas de gangue dentro do presídio. A gente também mandou três equipes para uma dessas cidades. Foi uma matéria que a gente demorou seis meses para apurar. E a gente resolveu contar a história de todos os 123 mortos. A gente queria contar que eles tivessem também um rosto, que as pessoas pudessem ter empatia pelas histórias, pelas famílias, porque eles cometeram crimes, eles estavam presos. E, aliás, nem todos tinham sido condenados ainda. Mas a gente resolveu contar essa história e também fazer um gráfico, e também fazer dados, juntar dados, porque o governo não tinha o rosto deles, o governo não sabia a idade deles, o governo não sabia a raça, se eles todos tinham sido julgados ou não, se eles estavam sendo presos provisórios. E a gente conseguiu fazer uma junção de dados a partir dessas histórias, para a gente mostrar, de fato, qual era a cara daquela tragédia. Quem, de fato, tinha morrido naquele mês de chacina. E a gente conseguiu fazer isso com um filtro, em que você pode escolher. A gente fez um cruzamento de dados, mas o leitor também poderia fazer. Então, ele poderia ver, sei lá, se eles eram mais jovens, quantos eram jovens, quantos eram mais velhos, se eles estavam presos por estupro, se eles tinham sido, de fato, condenados ou eram presos temporários. É uma decisão. Mas por que você... A gente foi muito questionado à época, por que escolher criminosos para fazer um esforço de reportagem de seis meses, três equipes? Porque a gente convive com uma comunidade de 700 mil presos no país todo. Esses caras vão sair, porque não tem prisão perpétua. Então, assim, não olhar para essa realidade é abrir mão também da nossa segurança. A gente precisa entender, e a gente ficou impressionado de saber que o próprio governo, o próprio Estado, o poder público, não tinha as informações básicas. Eles não sabiam as pessoas que tinham morrido. Eles tinham pedaços das pessoas para identificar os mortos. A gente conseguiu, a partir desse grupo de 123 identificados, fazer um cruzamento de dados capaz de mostrar que 22% deles eram presos provisórios. Ou seja, não tinham sequer ido a julgamento. E aí você não pode. Como é que você mistura preso provisório com preso, com traficante condenado, assassino, crime hediondo? É uma massa, vira tudo uma massa de preso perigoso só. Então, assim, o próprio governo não tinha essa informação para poder tomar a decisão em termos de política pública. E a gente também descobriu, nós fomos a primeira equipe a entrar nos três presídios após as chacinas, e que o governo, que essas pessoas que estavam sob tutela do Estado, que tinham que garantir a segurança deles, o governo não tinha acesso a partes do presídio. Eles tinham acesso ao refeitório, eles tinham acesso à entrada, mas dentro do presídio, dentro das celas, eles não entravam. Eles eram tomados pelas gangues e pelos presos. Então, assim, eles estavam sob tutela do Estado e o Estado não protegia eles. Acho que pode passar para ver o que mais tem. Então, é isso, assim, acho que isso tudo mostra, essas histórias todas mostram que o nosso, o campo central do jornalismo, que é a apuração, a ética, apesar do meio ter mudado, apesar de a gente ter uma enorme quantidade de possibilidades de narrativas, a apuração e o rigor ético, isso não muda no jornalismo, isso ainda é o nosso centro, isso é o que a gente, que é a nossa vocação. Aí, agora o Gui vai continuar. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Gui Prímula, sou editor de arte lá no Metrópolis, e, eventualmente, também sou memeiro, faço uns memes por lá, entendeu? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas questões de formatos, porque, assim, as redes, elas aceitam qualquer formato, né? A gente tem Twitter, temos o Facebook, temos o Instagram, temos o WhatsApp, temos, enfim, não interessa se vai ser um áudio, se vai ser um vídeo, se é um meme, se é um GIF, se é um podcast, se é uma foto, se é um tweet que você lacrou e aí mitou e virou um hit, e aí você vai lá e fala, me sigam, porque virei hit. Não interessa, tudo pode viralizar, você pode virar um publisher de uma hora para outra, tá? Eu vou mostrar para vocês um trechinho antes, desculpa, a gente começou a fazer esse podcast político, entendeu? Bem humorado. É uma das linguagens que a gente está buscando explorar agora, entendeu? Carmela, barraco armado no Planalto. Livre estou, livre estou, eu não posso mais segurar. Pode parar com isso daí, está começando mais um barraco armado no Planalto, simbora, comunidade, que isso? uma louca, Brasil, estou invadindo esse troço aqui, meu amor, isso nem conta com o Fátima Bernardo, cada um faz o que quer no troço, não, meu amor. É, Carmela, você se cuida, que esse daí, ó, ele toma seu lugar. Quer dar o golpe. Adoro mais um barraco armado no Planalto, meu amor. Começando por aqui, hoje nós não vamos mandar podcast, não. Nós vamos mandar telegrama para o coração de cada um de vocês. É telegrama. É telegrama. Agora é telegrama. Sique, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar, meu amor, desse tu é bom para mandar nude, bota fé. É da Rússia. Da Rússia? É da Rússia. É coisa dos meninos KLB. É KGB. KGB, KLB, KY, é tudo eu conheço. Opa, tá isso, meu amor. Mas tu não foge da pergunta, não, que é logo para tu que eu quero saber, ô Bolsonaro. Nessa história desses vazamentos, desses telegramas do Olo, com o menino lá do Moro, com os Delayol, com o Gollum. Isso aí, ô Carmelo. Eu já conversei com ele. Tá tudo certo. Ele vai explicar para a minha ação brasileira e provar que a Lava Jato é limpa. O Lulo já tá ali cantando. Livre, estou livre. Coisíssima, né? Meu ministro vai mantê-lo preso. Eu sei que é difícil, né? Esses vazamentos aí, meu filho. Olha só. Ele tá fedendo mais do que se fosse a bolsinha de cocô vazando, viu? Pelo amor de Deus. Ele vai feder mais ainda, mais e mais. Então, esse aí é o podcast que a gente começou a fazer recentemente, entendeu? A gente tenta explicar a semana política de maneira bem humorada, para quem vem acompanhando e para quem não vem acompanhando. A Carmela, que é a apresentadora, ela participa também da Rádio Metrópolis, entendeu? E ela sempre media esse debate entre o Bolsonaro, a Gilma e o Lulo, né? Que seriam personagens aí representando, né? Os nossos ex-presidentes e o atual presidente, né? Inclusive, tem um convidado especial aqui hoje, que é o Felipe Berlink, que vai dar uma palavrinha aqui com vocês. Muitíssimo, boa tarde aos senhores aqui na Campus Party, tá ok? Eu faço parte do portal Metrópolis, juntamente com os senhores que os senhores viram aqui. Tô tentando mudar a cor do portal de vermelho para ver de amarelo. Já estamos aí em processo. E eu tô vindo aqui para ver se não tem nenhum hacker. Tá me dando muita dor de cabeça. Já cortei a bolsa do pessoal de Humanas. Não me faz cortar de vocês também, não. Vocês não me fazem. Por favor. A gente faz esse podcast semanal. É sensacional. O Gui faz parte também fazendo o Lulo. E é um trabalho grande também, né? Porque a gente tem que ver as notícias da semana. E o meu personagem fala muita besteira durante a semana. Então, para acompanhar o que ele fala, é difícil. E trazer isso para a linguagem do humor. E ao mesmo tempo informar, é muito bacana. Então, não é só fazer a voz. Tem que ter o conteúdo. Ok? Então, vocês lembrem aí. Continuem acompanhando o Barraco, que é feito com muito carinho para os senhores. É Barraco, acima de tudo. E Campus Party, acima de todos. Ok? É isso aí, pessoal. Eu não gosto muito dele, entendeu? Mas a gente tem que aturar o companheiro, né? Então, continuando, pessoal. É isso, entendeu? As redes, o assunto não para, né? Quem acompanha Twitter, não só o Twitter, mas até porque uma rede repercute na outra. A gente vê que a informação é o tempo todo circulando e circulando, né? E a gente, além de se pautar nas redes, né? A gente também produz conteúdo para redes, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns conteúdos que a gente faz para as redes sociais. Muitas puxadas para o humor mesmo, entendeu? Que assim, é um jeito que a gente acha que é... Pode ser mais fácil para as pessoas assimilarem, entendeu? Viralizarem, dependendo do assunto, né? Aqui, antes, é só para mostrar aqui o exemplo da Globo, né? A Globo, por exemplo, está fazendo o... Isso a Globo não mostra, né? Que é um produto cross-media. Ele solta no Fantástico, mas com o objetivo de repercutir nas redes sociais, né? Mostrar um trechinho do que passou esse final de semana, rapidinho. Foi invadida por um hacker. Hacker! O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Quando é você, não tem problema nenhum, não tem importância nenhuma, é uma besteira. Havia ali uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim, isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. Agora, quando sou eu, é um crime. São dois pesos e duas medidas. É isso, pessoal. Assim, a gente vive essa era das redes, né? A era do excesso de conteúdo, dos conteúdos que se misturam, que se remixam, entendeu? E a gente tenta também fazer parte disso, né? Aqui, por exemplo, um meme recente que a gente fez, né? Esse meme eu acho que representa bastante, porque esse é um meme original, né? Que é o do Mr. Robot, né? O hacker, né? E que já é derivado de um meme que vem do filme Kung Fury. Não sei se alguns conhecem aí. Que tem o Hackerman lá, aquele hackeia usando uma Power Glove de Nintendinho. Fizemos a versão do Moro. Então, você vê que é uma versão do meme que veio do outro meme. E a versão do Moro hackeado, obviamente, né? Esse é um da Copa do Mundo. É auto-explicativo. A gente foi muito xingado por alguns desse meme. Falando que nós não dávamos apoio ao Neymar, entendeu? Os franceses gostaram desse meme também, porque falaram isso aí. E Mbappé está muito melhor que o Neymar. Enfim, deu uma repercussão boa. Quer falar, amigo? É, e ele viralizou bastante. Esse meme foi repercutido no mundo inteiro, entendeu? Aqui, para mostrar a questão do humor, né? O que foi o Adnet. O Adnet, durante as eleições, fez personagem de todos os candidatos à presidência da República, né? Que é aquela coisa, né? O humor sendo usado para poder transmitir a informação. Então, ali ele conseguia passar os trejeitos de cada candidato. As propostas de cada candidato. E, claro, tudo isso amarrado ali com as piadas, né? Aqui, eu estou mais para mostrar todo esse ecossistema que está ressurgindo e vindo com muito mais força do que antes. Que é a questão dos podcasts, entendeu? É uma área que o Metrópolis está entrando agora, né? A gente está fazendo esse de política. Já fizemos outros dois. Um sobre redes sociais, que era mais focado em Big Brother. E é um projeto que a gente quer continuar fazendo, entendeu? E aqui mostrando grandes podcasts aí que estão fazendo sucesso atualmente, né? E é isso. Tudo pode ser um meio, entendeu? Então, aqui, isso aqui foi um trabalho que nós fizemos, né? Que nós convidamos os principais grafiteiros da cidade, né? O Toys, o Omik, a Siren. Enfim, teve vários outros. Desculpa que eu estou esquecendo o nome. Mas é isso. Para quê? Para poder fazer grafite nos buracos, né? E chamar atenção para aquela quantidade de buraco absurda que tinha na cidade no período de chuvas, né? Chamar atenção do governo, né? Para poder tapar os buracos, entendeu? E aí nós fizemos essa ação. Foi toda uma ação cross-media, né? Porque ao mesmo tempo que nós pintamos os buracos, a gente também fez a campanha nas nossas redes sociais, no nosso site. Fizemos as matérias, né? Hashtag BS Buraco. E mostrando que deu resultado, né? Esse era o então vice-governador, Renato Santana, né? Foi lá, tapou o buraco, mandou o grafitão ali, entendeu? É isso, né? Fizemos nossa parte. Ele, depois da gente ter cutucado a onça, fizeram também, né? Isso é para mostrar como qualquer meio pode ser um meio de passar uma história. O que eu ouço dos líderes dos partidos... Aqui está. É 2034, mas esse microfone mostra que a notícia tem sido na metropolis.com desde 1539. E aqui está mais de novo. E mais de novo. Mais de novo. A gente vai ter um relator para discutir o mérito. Ok, você está entendendo. Metropolis.com apresenta Real Time Mic. Um microfone criado para aparecer em muitos programas de notícias de TV e mostrar que a notícia vem primeiro na web Metropolis. O microfone foi visto em prime-time em vários canais de televisão. E tudo isso com um simples e ordinário digital. As reações foram imediadas. E milhões de pessoas foram impactadas. Com um investimento de R$ 2,99 mais de vendimento. Agora, quando você se torna a TV à noite para assistir a notícia, lembre-se, Metropolis.com teve a primeira vez. Metropolis.com, notícia quando acontece. Esse é o vídeo case de uma ação que nós fizemos, entendeu? De hackear televisões, mostrando que nós postamos antes deles. E essa ação foi premiada anteontem, se não me engano, no Festival de Cannes. Ganhou medalha de bronze em outdoor, entendeu? Exatamente por isso. Pelo uso do microfone, a questão do baixo custo, a audiência. Enfim, é isso, pessoal. Vou passar aqui de novo para a minha companheira. Bom, gente, só para a gente finalizar, só para a gente finalizar aqui e abrir para cinco minutinhos de pergunta, o que a gente é, um veículo nativo digital. A gente publica desde 8 de setembro de 2015. Somos em quase 200 funcionários. Portal de notícia, uma rádio, uma editora de livros, um painel digital no centro da cidade. E hoje nós somos o quinto maior portal de notícia do país. Perdendo apenas para aqueles portais mesmo, vigorosos, o UOL, Globo.com, enfim. Somos em 35 milhões de usuários únicos mensalmente, de acordo com o Analytics. E 310 milhões de páginas. A gente fez os números projetando nos primeiros 20 dias. Então, a gente fecha o mês mais ou menos por aí. Tomara que um pouquinho mais do que isso. É isso. Agradeço demais a paciência de vocês. Obrigada pela audiência. Também a gente tem uma missão muito grande, um carinho muito grande com o Distrito Federal, porque é a nossa base. Hoje a gente já está expandindo para São Paulo, para Rio de Janeiro. Onde quer que a notícia esteja, a gente está lá também. Então, a equipe já está bem grande. Além dos nossos funcionários aqui, nós temos colaboradores em vários estados. Enfim, é isso. Eu abro agora para a pergunta. Quem quiser, fica à vontade. A gente tem, acho que, cinco minutinhos. Olá, meu nome é Joshua. Eu queria parabenizar primeiro. Achei muito interessante tudo o que vocês falaram. Achei muito pertinente. E gostaria só de saber um pouquinho da opinião de vocês, porque eu acho que a maior parte da população, em geral, ela não soube lidar com esse boom de notícias que a gente está encontrando pelo WhatsApp. Então, muitas pessoas ficam em dúvidas do que realmente acreditar. Então, essa questão da fake news, notícias tendenciosas, a gente sabe que sempre existiu. Mas a maior parte da população, ela começou a interagir com isso agora. Então, ela começa a colocar em dúvida, em dúvida, né, meios de comunicação já tradicionais. Então, eles começam a criticar a TV e começam a dar mais valor para a mensagem que um colega manda no WhatsApp que não tem nenhuma verificação. Então, eu acho que essa conscientização da população, ela não soube lidar com isso, né. Então, como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês veem essa questão de, às vezes, uma notícia no WhatsApp, ela ter mais relevância, mesmo sabendo que é uma fake news, do que de um veículo tradicional que teve toda uma investigação por trás, teve o trabalho de fazer, mandar uma equipe, uma investigação. É só isso. É, Joshua, né? Então, a gente está aprendendo a lidar com isso também, Joshua. e a forma de se contrapor. Eu não acho que... Eu vejo muitos veículos tradicionais, às vezes, nervosos, né, ah, é fake news, ah, você precisa confiar no veículo tradicional, esquece todo o resto. Cara, não. Sim, a gente não tem como negar o que a gente... O hoje. E o hoje se mistura. Essas informações não deixam de ser informações. E as pessoas, elas nunca dizem, olha, não, eu não estou afim de saber a verdade. Não, o nosso papel é ir atrás, é aprofundar, é checar e devolver isso da maneira mais abrangente que a gente conseguir para as pessoas. Então, eu tenho tentado lamentar o mínimo possível e gastar toda a energia em confirmar as informações o mais rapidamente possível para fazer frente, sim, a uma série de fake news. Mas sem ficar o tempo todo lamentando, ah, mas olha, que pena, vocês precisam, vocês têm que acessar a gente porque a gente é que é, sabe, o guardião da verdade, da... Não, assim, da notícia. Não, a notícia não tem uma guardião, todo mundo produz. A gente é profissional. O nosso trabalho a gente recebe para isso. Então, o nosso trabalho, a nossa missão é ir atrás, é checar, é se aprofundar e o mais rapidamente possível, da maneira mais completa que a gente conseguir, jogar isso de volta para o público. Em geral, a aceitação é muito boa. As pessoas ficam satisfeitas, felizes em saber a verdade, né, de uma história. Boa tarde. Primeiramente, eu quero parabenizar também vocês. Eu já acompanho. E... Aqui, Lília. Eu já acompanho vocês diariamente. Eu queria saber o que vocês acham das mídias sociais, os prós e os contras. Acho que eu esqueci de me apresentar. Luciana Balduino. Os prós e os contras da mídia social no meio de comunicação. Desculpa, o seu nome é Luciana? Luciana. Luciana, o contra é só porque é concorrente. A gente queria continuar para sempre, tendo o domínio de tudo, a audiência 100%. Os prós é que as mídias sociais ajudam. Sem dúvida nenhuma. Elas ajudam a gente a tomar conhecimento da notícia e elas ajudam a gente a amplificar a notícia. Então, a grande verdade é que a gente queria ser, em si, a mídia social. É só, eu não vejo... O contra é uma piada. É ótimo. É maravilhoso saber que a gente tem plataformas diferentes, complementares, para esse cross da informação. Não vejo o contra. Oi, boa tarde. Meu nome é Carlo. Primeiramente, para benizar, eu gosto muito, às vezes muito, às vezes pouco. Tenho muitos amigos lá dentro também. E uma pergunta que eu vejo que é muito polêmica hoje em dia, está muito em voga, é a parcialidade de alguns meios de comunicação. É meio delicado tratar disso. Vocês são uma empresa que é de um político. O quanto a política influencia no trabalho de vocês hoje? É Carlos? Carlos, sem S. Desculpa. Carlos, sem S. Ah, está. Carlos. Bom, o que o Carlos está falando, ele está falando de um político, é de um empresário. Na verdade, não mais político, é o Luiz Estevam, quem é o dono, quem financia o projeto do Metrópolis. Então, em geral, isso gera uma comoção. Meu Deus, como assim? O cara está preso. E aí, ele fica lá na redação, fazendo as matérias, vocês têm que obedecer tudo o que ele... Bom, eu estou no Metrópolis, eu fui a funcionária número 01. Eu sempre cobri encrenca. A minha área de cobertura é política. E imagina, todas as histórias de Distrito Federal, eu sempre estive ali no meio, porque era a minha área de cobertura. Então, conheço muito bem a política, conheço muito bem as encrencas do Distrito Federal. E, claro, no começo, eu tinha só a palavra. Eu tinha a palavra de alguém que estava naquele momento encrencado, estava para ser preso, dizendo, olha, você tem uma coisa que eu não tenho, eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho dinheiro para financiar o projeto e você tem a credibilidade para poder tocar o projeto. Você topa? E aí, as pessoas perguntam, mas você assinou um documento em que ele dizia que não assinei nada, foi do fio do bigode que eu não tenho. Por quê? Porque se não fosse cumprido o acordo que foi feito, eu saio, eu sairia, eu não conseguiria manter um time de 200 pessoas profissionais trabalhando comigo. E ele tem cumprido rigorosamente há quatro anos aquilo que foi acertado lá atrás. Então, hoje, eu tenho um grau de independência para tocar e para fazer jornalismo que eu não tive em toda a minha carreira. É impressionante. A gente realmente tem... A gente tem até liberdade demais. Tem hora que eu acho que a gente abusa. Por isso eu entendo, Carlos, quando você fala, poxa, mas vocês... Tem hora que eu gosto, tem hora que eu desgosto. É, a gente incomoda muito, muito. Mas os nossos erros e os nossos acertos, eles são nossos. Eles precisam ser creditados à equipe. Porque nós temos liberdade... 100% é muito. Mas eu diria a vocês que 99% de liberdade para tocar o projeto jornalístico a gente tem. Aí é normal. Errar e acertar faz parte do jogo. A gente se esforça demais para poder acertar mais do que errar. Mas a gente tem um grau de liberdade que, às vezes, me assusta. Mentira, não me assusta. Eu adoro, eu amo. A gente consegue trabalhar muito direitinho porque a ingerência, a interferência política é praticamente zero no nosso projeto. Então, a gente tem conseguido fazer coisas muito legais. É isso. Oi, tudo bom? Me chamo Eduardo. Vocês colocaram no slide uma coisa que eu acho sensacional, que é a importância do jornalismo profissional. A gente hoje vive uma guerra nas redes sociais entre o que se convencionou chamado de jornalismo tradicional e opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa e aí o cara vai lá e bota um textão e aquilo lá tem que ser respeitado. Inclusive, existem discussões acirradas, principalmente no campo de religião. Onde é que termina a minha crença religiosa como opinião, como opção e começa, de fato, um preconceito, alguma coisa que pode se tornar criminosa. Estou falando isso a respeito dos LGBTs e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o jornalismo tradicional tem aquela necessidade, vamos dizer assim, de ser ético e imparcial. Porém, a opinião hoje em dia é muito importante também. Claro que não a opinião sem embasamento nenhum, a opinião boba, o achismo, mas a opinião daquele veículo a respeito daquela abordagem, daquela notícia. E eu sempre me questiono isso. Como é que entra essa interseção entre a ética e a imparcialidade do meio de comunicação, do jornalismo, com a opinião que fatalmente vai se tornar parcial e pode incorrer em certos dilemas éticos? Eduardo, bom, trabalhando há tantos anos com jornalismo, eu me formei pela Universidade de Brasília em 2002. Então, desde então, todos os dias da minha vida são dedicados à profissão. Eu posso te dizer que imparcialidade não existe, porque a partir do momento que você escolhe uma pauta e rejeita outra, você tem um universo inesgotável de histórias para contar. Mas você tem um dia que é finito. Quando você escolhe as histórias que você vai contar e as que você vai deixar de contar, você já está sendo parcial. Daí, eu prefiro tratar no campo da seriedade, não da parcialidade. Porque nós temos 200 cabeças pensantes. Elas pensam de modo diferente. E, obviamente, esse é um trabalho autoral. Então, você vai lá, você apura as informações, mas você vai escrever. Bom, a gente tem 50 mil formas de escrever um mesmo texto. Você pode usar uma palavra X, uma Y, uma Z, para, em tese, dar a mesma informação. Mas só de você escolher aquele... Escolher uma palavra e não a outra palavra, você está, de certa forma, sendo parcial. Então, assim, eu não consigo enxergar o jornalismo sem a parcialidade. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que a gente tem que ser educado e educar os nossos de uma maneira que consumam o máximo de informações possíveis dos meios mais variados. Porque o que acontece ultimamente é que a gente quer um reforço para aquilo que a gente já acredita. Então, a gente fica se alimentando e retroalimentando das plataformas que concordam com aquilo que eu sou e eu concordo com o que é. E aí você entra dentro de uma bolha. O bacana é você sair, conseguir sair dessa bolha e beber de outras fontes. Porque, olha, imparcialidade não existe. Existe seriedade na produção do jornalismo. Isso eu garanto 100%. Agora, eu não posso garantir 100% de imparcialidade em uma redação em que trabalham 200 pessoas com origens, formações diferentes da minha. Eu não sou imparcial. Então, é mais... Desculpa decepcioná-los, mas é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente esgotou, gente. A gente esgotou, gente. Quem quiser fazer mais perguntas, o pessoal vai estar aqui do lado. Eu agradeço imensamente a audiência e a paciência de vocês.